Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa live, à nossa aula de número 15, toda terça-feira, 19h30, aqui pelo YouTube. A gente tem um encontro, tem um vídeo novo aqui no canal para você sobre questões e bancas comentadas, questões de informática, informática para concurso. Então, sempre a gente trazendo aí um tema ou uma banca ou algumas questões para que você entenda como que aquela banca funciona, como que aquele tema é abordado. Então, sempre trazendo conteúdo novo para vocês aqui. E a banca escolhida dessa semana é a Banca Fumarque, uma banca que, inclusive, está no edital do TRT de Minas Gerais. Pega vários concursos de Minas Gerais, como Polícia Civil de Minas Gerais, já fez também, e está fazendo agora o TRT. E nessa prova do TRT de Minas Gerais, por exemplo, vai cair informática. Se você fizer uma análise das bancas de TRT, a FCC não tem abordado informática, isso eu estou falando, óbvio, para os cargos de técnico e analista, né, da área administrativa, por exemplo, a FCC não tem adotado informática nos concursos, né, não tem adotado. Mas a Fumarque, ela cobrou, está cobrando informática sim, né, e eu trouxe aqui para você algumas questões dessa banca e fazer alguns comentários dessa banca de forma geral para você entender como que ela aborda o assunto, tá, entender como ela aborda o assunto aí. E também para falar que a gente vai sim ter um curso de questões comentadas da Banca Fumarque, tá, questões de informática comentada, né, resolvendo questões e teoria aí. Vamos ter sim, tá, vou deixar links na descrição, legal? Então, só para você ter uma noção, qual que é o ponto? Quando eu falo, a Fumarque é uma banca, não é uma banca que aprofunda muito o assunto, é uma banca que, quando eu gosto de falar assim, é uma banca rasa. Por quê? Porque ela não aprofunda muito, ela fala conceitos mais superficiais, conceitos que são fáceis. Só que você tem que ficar atento, porque não é porque eles são conceitos, perdão, não é fáceis, mas conceitos simples, que eles são sempre fáceis, que eu digo no sentido fáceis de lembrar. É uma banca que pede muitos detalhes sobre imagens, sobre botões, sobre pontos ali da ferramenta, que de repente você normalmente, na maioria dos casos, não usa e também não se dá conta do que faz ou não. Eu trouxe, obviamente, alguns exemplos para vocês. Trouxe algumas questões de 2022 também, questões recentes. É uma banca que não tem um banco de dados de muitas, muitas questões, principalmente questões recentes, tá, mas ela vem mantendo sim, desde lá de 2016, 2015, ela vem mantendo a mesma linha de cobrança dos assuntos, tá? A mesma linha de cobrança. Então, em relação a isso daí, a gente tem o mesmo ponto, tá legal? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá passar para as questões e a gente vai resolvendo e vai comentando essas questões, legal? Então, vamos lá. As questões aqui, a questão número 1, a gente vai resolver 10 questões aqui. Questão número 1, questão de 2018, que está falando o seguinte. O sistema operacional de código-fonte aberto, que se encontra disponível na internet, permitindo que qualquer usuário possa utilizá-lo e também alterar e propor alterações melhorando, e melhoramentos no software, é denominado. Então, ele está falando de um sistema operacional... Opa, 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 peraí, deu um pano aqui. Ele está falando de um sistema operacional de código-fonte aberto. Bom, a gente já sabe que o Windows não é, mas Silvio, o que é o código-fonte? Galera, o código-fonte, de uma forma simples, fazendo uma analogia, é como uma receita de bolo. O código-fonte é, eu vejo o programa pronto, eu vejo o bolo pronto, mas por detrás daquilo existe uma linha de código, que eu não, milhares de linhas de código, que diz como o programa tem que se comportar. A gente vê as janelas, a gente vê as pastinhas, os arquivos, mas quando eu dou dois cliques, quando eu clico, quando eu arrasco, quando eu faço as movimentações, por detrás daquilo existe um código que foi digitado pelo programador. Um código que foi digitado pelo programador. E esse código, eu chamo de código-fonte, que é essa receita, esse passo a passo de como o programa deve se comportar. Legal? O Windows, por exemplo, eu sempre brinco assim nas aulas, o Windows é como a Coca-Cola. Você não tem a receita da fórmula da Coca-Cola, você só tem ela pronta e você consome ela. O Windows, a ideia é essa, para o consumidor, ele consome o sistema operacional, mas ele não tem acesso ao código-fonte, só os programadores dentro da Microsoft que têm acesso ao código-fonte do sistema operacional, que é como ele foi feito. O Mac OS é a mesma coisa, que é um sistema operacional da Apple, também de código-fonte, que a gente diz, esses sistemas operacionais são código-fonte fechado, código-fonte que não está disponível para o usuário. O DOS é o primeiro sistema operacional da Microsoft, é o primeiro sistema operacional da Microsoft. Então, se é da Microsoft, código-fonte também fechado. Então, o DOS é o sistema operacional, depois o DOS que veio o Windows. Mas quando eu falo do sistema operacional Linux, ou melhor, das distribuições Linux, baseados no conceito de Linux, é o que eu tenho um sistema operacional de código-fonte aberto, que está disponível para todos terem o acesso, para que você possa saber como o programa foi feito, propor melhorias conforme falou a questão, fazer parte, inclusive, se puder, do projeto deles lá. Mas você nunca pode, no caso do Linux, você pode pegar o código-fonte, colocar a sua cara e vender. Não, porque existe uma regra para isso daí, tá bom? Para que isso não aconteça, para que você não pegue lá o sistema pronto, põe lá a sua logo e vende o sistema. Tudo bem? Então, não dá para fazer isso daí. Mas, então, sempre que falar em software, em sistema operacional de código-fonte aberto, lembra do Linux, tudo bem? Então, aí, gabarito letra B. Bem tranquilo. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz que em relação ao sistema operacional, as opções disponíveis no painel de controle do Windows 7, versão português. Muitas das questões da Fumark, você vai ver que não são questões atualizadas em relação ao sistema operacional. Uma ou outra, sim, mas nem todas ainda. Acredito que agora, em 2022, já venha mais questões baseadas em Windows 10. Ele diz o seguinte. Ele tem essas opções aqui, legal. Ele tem essas opções aqui, que são opções do painel de controle. Painel de controle que é a área do Windows onde eu faço todas as configurações de equipamento, de programas lá no painel de controle do Windows. E ele fala para correlacionar a coluna da esquerda com a direita. Bom, se a gente começar pelo mais simples, a gente pode ver aqui que o número 1, que são os hominhos, está relacionado à conta de usuário. Conta de usuário. Esse é o item 1, legal. Vamos ver agora, por exemplo. A gente tem aqui o... Esse aqui, que tem... Por exemplo, eu estou indo aqui pelos alguns mais simples para você ter uma ideia. Se eu pegar esse cara, por exemplo, aqui, que tem aqui um muro protegendo a internet. É o firewall. O firewall que é o sistema de proteção, o firewall do Windows. Então, esse cara aqui é o item 3. Legal. Esse cara é o item 3. Legal. Então, daí a gente sabe que o 3 é o segundo e o 1 é o último. Já consigo responder tranquilamente que o gabarito é a letra B. Só de saber esses dois aqui, por uma analogia óbvia. Mas esse computadorzinho aqui, ele representa o sistema. E região e idioma, que é esse cara aqui, que representa a região e idioma. Então, é legal você entrar no painel de controle lá do Windows e verificar os desenhos dos ícones, que isso pode cair sim na sua prova. Painel de controle tem todas as versões do Windows aí, que é onde você faz as configurações, conforme eu falei. Então, veja aqui. Questão perguntando, né? Vocês vão ver que a próxima questão também é nessa pegada, mas ele te coloca os ícones e fala, ó, quem que são esses caras aí? Né? O que que eles representam? Mas de forma bem simples. Você vê que a questão não aprofunda. Mas são detalhes. É uma prova de detalhes. Detalhes simples, mas, né, são detalhes. Legal? Então, questão número 2, gabarito, letra B de bola aqui. Legal? Vamos lá, então, para a questão de número 3. Questão de número 3. Questão de número 3 aqui em relação às opções... Ó, 2022, essa questão aqui, ó, bem recente. Em relação às opções disponíveis na guia revisão do Word. Então, a gente sabe que o Word tem várias guias, né? Inserir, revisão, correspondência, exibir, né? Então, exibição, no caso, né? Ele está falando aqui da guia revisão. Versão português, né? 2016. Correlaciona as colunas a seguir associando os ícones às opções ou descrições correspondentes. Então, a gente tem quatro ícones aqui. E abaixo, o que que faz cada um desses ícones, né? Abaixo, o que que faz cada um desses ícones. Então, vamos lá. Um que você não pode errar em hipótese alguma é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui, você tem que saber o que ele faz, tá? Você tem que saber o que ele faz. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Você acha que ele tem a ver com contagem de palavras? Contagem de palavras, o que mais parece é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tem a ver com contagem. 1, 2, 3, ABC tem a ver com contagem de palavras. Mas esse cara, o item 1, é ortografia e gramática. Então, esse cara aqui é ortografia e gramática. Legal. Então, e o número 2, contagem de palavras. Legal? Beleza. Então, eu já sei que, né, desses dois aqui, eu já tenho o que faz aqui. Aí, eu tenho mais dois aqui. Que é traduzir para um idioma diferente e escolher o idioma. Se fosse para eu olhar aqui, traduzir para um idioma diferente, cara, o que mais parece, assim, um ícone de conversão, seria esse cara aqui, o número 3. O número 3 é o que mais parece um ícone de conversão. Por quê? Porque você vê, ele está, ó, desse para esse, sabe? Você pensa, desse, mudando para esse. Dá para fazer uma analogia dessa forma. Então, esse cara aqui é o traduzir para um idioma diferente. Automaticamente, o 4, né, o 4 vai ser o escolher o idioma, né, escolher o idioma. Então, você está vendo, desses quatro ícones aqui, talvez você soubesse de um ou dois, né, ou talvez você soubesse só de um, pelo menos, ou talvez nenhum. São detalhes que estão na guia exibição, né, revisão, conforme a questão falou. Então, mais uma vez aí, o mesmo estilo de questão. Pede muito sobre edição de documentos? Pouquíssimo, a Fumark não pede muito sobre isso, mas esses detalhezinhos, assim, são várias questões nesse formato, tá? Várias questões nesse formato. Então, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, gabarito, letra C. Vamos lá para a próxima questão. 2022 também, agora uma questão sobre Excel, né? Uma questãozinha sobre Excel aqui. Vamos lá. Sobre o Excel, ele diz, olha lá, para a gente julgar três alternativas. Item 1, conte.num, calcula o número de células em um intervalo que contém números verdadeiro, tá? Conte.num é aquela função que vai contar células preenchidas apenas com números, tá? Conte.num conta células preenchidas que estão preenchidas apenas com valores numéricos, legal? Vamos para o próximo. A função moeda converte um número em texto utilizando o formato de moeda, exatamente. Então, vai converter no formato moeda verdadeiro item 2. E ele diz que a função arrumar, que é do item 3, e eu falo para você, essa função eu já vi em várias provas de anos diferentes, sempre ela caindo como alternativa ou para julgar várias vezes a função arrumar. Então, é interessante que você lembre que ele diz o seguinte, ó, que a função arrumar... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui... Que a função arrumar retira todos os espaços de um texto. Todos não. Ela retira todos os espaços a mais. De repente, você copia um texto de um lugar para o outro e cola no Excel e esse texto vem desconfigurado com espaços a mais e tudo mais. A função arrumar, ela vai retirar os espaços excedentes, mas o espaço único, que é o espaço padrão, esse ela não vai tirar. Então, quando ele fala que retira todos os espaços de um texto, isso é falso. Ela não retira os espaços únicos, que é o espacinho, o padrão, né, de um texto entre uma palavra e outra, esse espaço ela não tira, tá? Então, essa função eu acho... Acho não, eu tenho certeza absoluta que é interessante você ter ela aqui na mente gravada, muito bem gravada. Legal? Então, questão número 4 aí, sobre a 1 e 2 verdadeiro, gabarito letra A, tá? Gabarito letra A. Muito bom? Vamos lá, então, para a questão de número 5. Questão de número 5. Olha só, questão de número 5 diz o seguinte, então eu tenho uma planilha do Excel aqui 2016, né, uma planilha do Excel 2016, que diz o seguinte. Então, ele diz assim, ó, analise as seguintes afirmativas da planilha, né, dessa planilha abaixo aí. O item 1 diz que o conteúdo da célula D4, vamos ver quem que é D4, D linha 4, é esse cara aqui, ó, é esse cara, percentual de 45%. Ele diz que pode ser a conta de C4 dividido por C6. C4 é esse cara dividido pelo total, ou seja, essa quantidade dividido pelo total, eu vou ter a porcentagem aqui, né, que aqui está formatado na célula D4, aqui, ó, está formatado como porcentagem. Então, verdadeiro, verdadeiro, seria esse o cálculo, né, na matemática, aí aqui engloba até um pouquinho de matemática, não cobre do professor aqui uma matemática aprofundada, não é o forte total dele, mas posso dar algumas dicas para você aqui, não muitas, tá? Não espere muitas dicas de matemática, mas espere mais de informática, tudo bem? Beleza? Mas aqui eu sei que se a gente divide o total pela quantidade, eu vou ter a porcentagem, o equivalente à porcentagem, né? Aí, vamos lá, o item 2, o item 2 diz o seguinte, o conteúdo da célula C6, C6, quem é C6? C6 é o total, tá? É o total. Ele diz que pode ser a soma de C3 e, lembra que ponto e vírgula é E, dois pontos é até. Como ele fala C3 e C5, ele está falando que esse 55 vem da célula C3 e da célula C5. Não, ela vem da célula C3, da célula C4 e da célula C5, ou seja, ela vem de todo esse intervalo aqui no caso, né? E ele falou só de duas células, então, falso o item 2, errado, né? Falso, no caso, o item 2. Aí, porque o certo, se fosse C3, dois pontos C5, estaria correto. C3, dois pontos C5. Que os dois pontos é até, de C3 até C5, legal? D6. Ele fala que D6, ou seja, o 100% aqui, legal, é eu somar o C3, o C4 e o C5, dividido pelo total. Sim, que é a porcentagem. Eu vou somar a porcentagem de todos, dividido pelo total. Eu vou ter a quantidade em porcentagem, que foi muito parecido com o que ele fez no item 1 aqui, né? Muito parecido, só que agora ele fez no item 3, então, verdadeiro o item 3. Então, 1 e 3, verdadeiro, gabarito, letra B. Gabarito, letra B, legal? Então, você vê que é uma questão que pediu, ó, uma questão de Excel, não pediu nenhuma fórmula aprofundada, mas pediu um básico de matemática ali, um básico que você precisa saber. Ah, questões como essa do Word também caem para o Excel, que nem essa daqui que a gente fez do Word, ó. Cai esse estilo de questão para o Excel? Muitas, muitas questões também, tá? Mas eu resolvi não ficar trazendo só botõezinhos ali, né, focar mais nas operações, porque isso aqui, galera, é sempre batendo o olho, tentando, né, utilizar de alguma forma no dia a dia para fixar melhor. Quando você tem questões com botõezinhos e tudo mais, né, que nem questões de atalho. Atalho é uma coisa que cai muito para a Fumark, é uma coisa que cai muito para a Fumark, só que o que acontece? Você tem que estar usando, que nem, ó, essa questão de atalhos, por exemplo, ó, atalhos sobre o favoritos, né, esse botão aqui, ó, não dá para identificar muito bem o que é, eu fiz questão de deixar porque foi o botão que estava na questão da prova, certo? Foi o botão que estava na questão da prova, tudo bem? Não deu para identificar totalmente aqui, mas, vamos lá, ele está falando dos botões de atalhos do Google Chrome. A opção de favoritos do Google Chrome, o básico de favoritos para você adicionar favoritos, sim, é o Ctrl-D, tá? É o Ctrl-D no caso, beleza? Então, verdadeiro o item 1. Deixa eu fazer um verdadeiro mais bonito aqui. Olha, está feio. Aí, melhorou um pouquinho. Tá? Verdadeiro o item 1. Ctrl-D é favorito. Ctrl-D é favorito em todos os navegadores, no caso, o Firefox também é Ctrl-D favorito. Então, fica fácil da gente lembrar lá dos atalhos. Esses outros dois atalhos aqui, é questão de saber mesmo e utilizar. Eu confesso que seriam dois atalhos mais difíceis, porque, o que acontece? São atalhos que você praticamente não usa, a maioria de nós não usa. O Ctrl-D, eu confesso, eu uso muito, esses outros dois não uso. O Ctrl-D, a maioria da galera, se você não usa, passe a usar para você lembrar que o Ctrl-D são os favoritos. Mas, eu te digo, Ctrl-Shift-B, ele fala que é para exibir ou ocultar a barra de favoritos, que é para você acessar os favoritos dentro do Firefox, né? Perdão, no Firefox não, do Google Chrome. Tá correto, é o Ctrl-Shift-B. Ctrl-Shift-B para você acessar aqui. Deixa eu apagar isso aqui para... Ctrl-Shift-B para você acessar. Então, verdadeiro. E verdadeiro também que Ctrl-Shift-O vai abrir o gerenciador de favoritos, que é para você gerenciar, organizar os seus favoritos, apagar alguma coisa, mudar de lugar, uma pasta, alguma coisa do tipo. Então, esse botão aí, ele vai facilitar a sua vida, tá bom? Então, sim, correto aí, um, dois e três. Gabarito, letra C, no caso aqui. Então, não tem muitos detalhes, tá? Então, é questão de conhecer um pouco. E aí, no curso de questões, eu quero deixar uma lista dos atalhos que mais vem caindo, apesar de a gente resolver muitas questões. Ah, Silvio, quantas questões você vai resolver no seu curso? Pelo menos 150 questões. Pelo menos 150 questões de informática, onde eu vou resolvendo e comentando o gabarito. Resolvendo e comentando o gabarito. Então, você tem o gabarito comentado do motivo das respostas. Então, a gente faz uma teoria resumida ali para ficar mais prático, mais ágil para você estudar. Então, não vou aprofundar totalmente, mas você entender, sim, o motivo das respostas, tá bom? Essa é a ideia do nosso curso de questões FUMARC aí, tá bom? Eu falo pelo menos 150, mas acabo sempre resolvendo mais questões, pode ter certeza. A gente chega a uma 180 aí. Tá? Então, aqui, detalhes. É uma lista de atalhos que a banca sempre vai estar te pedindo. Alguns atalhos ela sempre está pedindo. Cai muito atalhos de navegador. Muito atalho. Tá? Vamos lá agora. Questão número 7. Deixa eu diminuir para ficar melhor para vocês aqui. Aí. Questão número 7. Questão número 7 que diz o seguinte. É para alinhar a coluna da esquerda com a direita, tá? Galera, aqui é o seguinte. Aqui não tem muito mistério também. Aqui é conhecer sobre ameaças. Esse assunto que a gente vai falar, acho que tem uma ou duas questões dele, é um assunto que ele é recorrente na maioria das bancas. Recorrente na maioria das bancas. Então, é um assunto que você sempre tem que estar atento. Principalmente esses caras aqui. Spyware cai muito. Farming até que não tanto. Mas, por exemplo, se fosse falar quais são os três que mais caem. Esses três aqui, em todas as provas. Spyware, Hensower e Warming. Esses três são os que mais caem sempre. São os que mais caem sempre. Então, para a gente, por exemplo, entender aqui um pouquinho, por exemplo, quem é o Spyware. Ou melhor, vamos pelas opções aqui. Vamos ver o que ele fala aqui. Por exemplo, o que é o Hensower? Hensower é o sequestro dos dados do usuário. Sequestro dos dados e o pedido de resgate. Então, sempre que eu vejo a palavra aqui de exigir resgate, que ele vai criptografar os dados, ou seja, ele vai tirar o seu acesso aos seus dados criptografando, colocando um código para que você não acesse, colocando um código para que você não acesse. E vai pedir resgate para te devolver esses dados. Então, quando você falar da palavra resgate, galera, falou de resgate, sempre é Hensower, tá? Então, esse cara aqui é o item 3, tá? É o item 3. Então, já vou riscar aqui. Hensower é o item 3, no caso. Por exemplo, esse outro aqui, semelhante a um vírus, mas é um programa autônomo que possui capacidade de autorreplicação. Por que ele fala que é semelhante ao vírus? Na maioria das provas, existe uma comparação entre vírus e Worms. Por que essa comparação entre os dois? Porque sempre que fala de vírus, vírus de computador, ele vai falar que é um vírus que precisa fazer parte de um arquivo. A ideia do vírus de computador é que nem o vírus de pessoa. O vírus de pessoa infecta a pessoa, precisa da pessoa. O vírus de computador sempre vai precisar do arquivo. O Worms, não. Ele tem as ações dele, mas ele é autônomo. Ele não depende de contaminar um arquivo como o vírus depende. Então, por isso que diz que o Worms é autônomo, né? E é similar à característica do vírus. Então, eu posso dizer que esse cara aqui é o Worms, tá? Eu posso dizer que esse cara é o Worms. Aí, vamos lá. O Spire é o programa espião e o Farming, normalmente está relacionado ao roubo de informações financeiras. Assim como o Phishing, o Farming está relacionado ao roubo de informações financeiras. Mas a atuação dele é diferente do Phishing. Então, temos dois aqui. Manipula o tráfego de um site legítimo para direcionar os usuários para os sites falsos. Já vou comentar isso. E o outro é recolhe informações sobre usuários, sobre seus hábitos na internet e transmite as informações a uma entidade externa na internet. Ou seja, roube informações do usuário. Então, ele está falando de um programa espião, tá? Então, esse é o Spire. Sempre que falar de roubo de informações do usuário, vai falar de Spire, tá? E aí, eu quero disponibilizar para os alunos a cartilha de segurança da internet para ficar fácil como que vai estudar a cartilha. Isso é muito importante, saber como estuda a cartilha de segurança porque é um material que vai ajudar você a gabaritar esse tipo de questão na sua prova aí. E eu sempre nos cursos meus, quando tem esse tema, que tem praticamente 100%, tem 100% dos conteúdos, sempre eu estou falando de como estudar a cartilha e disponibilizando para a galera, tá? Farei isso para o curso da Formark também. É... Galera, o Farming, ele é... O Phishing é quando você recebe um e-mail de um banco se passando por um banco e pede para você clicar no link. Esse é o Phishing. O Farming, não. O Farming, eu digito o site verdadeiro, mas sou redirecionado para o site falso. Eu digito o site verdadeiro, mas sou redirecionado para o site falso. Ou seja, vai manipular o tráfego de um site legítimo direcionando para um site falso. Então, ele está falando do Farming aqui. Então, 2143, 2143, gabarito letra B. Gabarito letra B. Percebe? Então, aí a gente tem que ver, ó. Mais uma questão aqui, ó. Mais uma questão sobre esse assunto aqui. Eu fiz questão de colocar duas aqui, ó. O tipo de malware, né? Malware quer dizer código malicioso, que modifica ou substitui um ou mais programas existentes para ocultar de fato que um computador tenha sido comprometido, né? Ocultando vestígios, vestígios de ataques. Então, a gente, né? Viu um pouquinho, por exemplo. Falou sobre roubo de informações pessoais? Não, então não é Spire. Falou sobre programa autônomo que é parecido com vírus, que, né? Não precisa de um arquivo para funcionar? Não. Então, não está falando de Worms, por exemplo. No caso. Falou, por exemplo, agora aqui, ó. Rootkit, Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é quando fala de um programa que se passa por alguma coisa boa. Lembra a história de Troia mesmo? Cavalo de Troia. Parece que é um presente bacana, mas, na verdade, por detrás ele vai executar uma ação que você não está esperando. Executa uma ação sem você saber. Uma ação de algo que não é bom. Então, no caso, o que sobrou aqui para a gente foi o Rootkit, que é um programa que ele vai, né? Como ele fala ali, ele vai fingir que está fazendo... Fingir não, mas ele vai ocultar, no caso, alguma ação, vai estar ocultando uma ação, para, de repente, instalar alguma coisa, para, de repente, pegar uma informação, para, de repente, ele fazer alguma ação sem que você saiba em algum... Ali no Cavalo de Troia é um programa que vai ter ação. O Rootkit, não. Normalmente, ele está escondido por detrás de uma aplicação ou de um site sem que você saiba tomando alguma ação, sem o seu conhecimento, tá bom? Tomando alguma ação. Então, oito, gabarito, letra B. Então, questão de 2018, aí, tenha certeza que esse assunto é um assunto certo na sua prova, tá? Segurança, códigos maliciosos, é um assunto certo na prova. Vamos lá, então, para a questão de número nove. Então, veja aqui, ó, que em 2016, aí, a banca fez, e as bancas vêm cada vez mais colocando esse tema de rede social dentro das suas provas. Cada vez mais, elas vêm abordando o tema de rede... Só estou ampliando para vocês aqui. Ampliando... É, ampliando... É, cobrando mais, né, a questão aí de redes sociais. Vamos ver o que que fala aí o item aqui. Vamos lá. Então, ele está falando do Facebook, do Instagram, do Twitter e do LinkedIn, tá? Acho que talvez para vocês aí, de alguns de vocês, a menos conhecida seja o LinkedIn. O LinkedIn, que é uma rede social, sim, que vem ganhando um peso muito grande. Se você não conhece o LinkedIn, eu sugiro que você crie o seu perfil do LinkedIn, que você utilize, né, e coloque as informações mais sérias possível, né? Por quê? É uma rede social voltada para fins profissionais. Hoje em dia, o seu currículo, é o seu histórico profissional na internet, é o LinkedIn, tá? Perante uma empresa, né, seja ela pública ou não, o seu currículo profissional é o LinkedIn, tá? De tudo que você faz. Então, LinkedIn é aqui o nosso item de número 4, tá? É o item de número 4. Bom, redes sociais, rede social fundada pelo Mark Zuckerberg, né? Essa é a mais fácil de todas. Fundada pelo Mark Zuckerberg é o Facebook. Tem um, né? E tem um. Aí a gente tem aí, agora sobrou aqui, ó, 1 e 4, né? Já praticamente a gente já sabe qual é o gabarito nosso aí, né? Já 1 e 4, a gente já sabe qual que é. Mas vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, rede social focada na categoria microblog, e outra rede social focada principalmente no compartilhamento de fotos e vídeos. Fotos e vídeos, galera, Instagram, né? Instagram, fotos e vídeos. E o microblog, porque você só escreve, né? Como um blog, o blog é a ideia de diário, de só escrita, né? É o Twitter. É o Twitter aqui que você pode, né? Colocar acontecimentos, né? Você já deve ter ouvido o termo que tudo acontece primeiro no Twitter. Quando chega lá no Instagram, já passou há muito tempo. Príncipe Facebook, então, Ave Maria. Entendeu? Então, é isso aqui, né? Rede social, fique atento que as provas vêm cobrando rede social. O conhecimento sobre rede social é o assunto do momento. Então, ela quer saber se você sabe de rede social. Tá bom? Então, vem aí. Então, ficou 3142, 3142, gabarito letra B, né? Gabarito letra B. Vamos lá, então. Agora, para a questão de número 10. Questão de número 10, que diz o seguinte. A opção do grupo incluir, olha só. A opção do grupo incluir da guia mensagem, da janela de edição de uma nova mensagem do Outlook, né? Outlook que é um programa para enviar e receber e-mails. Legal. Que permite, por exemplo, enviar um documento do Word como anexo em uma mensagem. Galera, ele praticamente já dá a resposta aí, né? Mas tem que entender o seguinte. Toda vez que dentro do Outlook, independente do tipo de arquivo que você vai usar, seja um documento do Word, do Excel, uma foto, uma música, um vídeo pequeno, um link de internet, não sei, um arquivo de texto, você sempre vai anexar um arquivo, né? Você vai anexar um arquivo. Você não vai, não é documento, item, né? Incluir arquivo. Não. É anexar um tipo de arquivo. Seja arquivo de foto, de vídeo, de imagem, não importa. Um PDF é um tipo de arquivo. Então, o correto mesmo que você usa aí para, né? O nome que ele vai ter lá sempre é anexar um arquivo. Então, é um ponto que a banca pediu aí. Outro tipo de assunto que ela pede são muitos atalhos também dentro da ferramenta do Outlook. Fique atento em relação a isso. Assim como ela pede atalhos dentro das ferramentas dos navegadores, né? Aqui ela também vem pedindo, tá? Ela vem pedindo. Então, essas foram as nossas 10 questões aqui, tá? Hoje, da nossa terça-feira. Terça-feira que vem a gente tem outro encontro, 19h30. E aí eu te digo o seguinte. Pode deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida. E se você vai fazer isso, a sua banca for Fumark, né? Fique atento aí nos comentários ou na descrição do vídeo sobre o curso aí da Fumark com questões comentadas de informática, beleza? Tudo certo? Galera, agradeço. Deixa o like e se inscreva no canal. Toda terça-feira a gente tem ao vivo. Décima quinta semana seguida que a gente tem um vídeo novo aqui no canal com questões comentadas de informática, tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus e até semana que vem.